Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Anjo Marches, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu estou aqui com o meu cafezinho quentinho para a gente falar um pouquinho sobre Guia de Xanathá, sobre todas as coisas. Então pessoal, temos aqui o nosso Guia de Xanathá sobre todas as coisas. Esse aqui é o original em inglês, que já tem alguns anos, então vai ter uma pequena diferença de uso e desuso. A gente vê que essa capa aqui é um pouco mais escura do que essa aqui, as cores são um pouco mais intensas. Mas como eu disse, como eu sempre falo, essas cores são só filigramos, tá certo? Na parte interna também não vemos grande diferença. Esse aqui foi de quando eu comprei, ó. Quando foi que eu comprei? Julho de 2017. Eu pensei que era novembro, não. Julho de 2017, tá aqui. Julho. Deixei isso para lá. E aí vocês vão ver aqui, tinha uma capa... Tinha uma capa diferente, né? Que você poderia comprar essa capa aí, vamos dizer assim, de luxo, né? Uma capa alternativa que no nosso aqui em português isso não aparece. Tem aqui os créditos da Galápica e tal, mas que não aparece aqui. Sempre tem esse disclaimer, esse aviso legal falando, brincando aqui um pouquinho com o Silgar. O Silgar é esse peixinho dourado que é o peixinho de estimação. Deixa eu tirar isso daqui. Que é o peixinho de estimação do Xanathá. Bom, para quem não sabe, o Xanathá é esse beholder que está aqui. É aquele beholder que está na capa do livro dos monstros. É este beholder aqui, certo? Ele está sem a base que está fora ali, está guardado. Então os beholders, eles são seres icônicos, característicos, como é que eu digo assim? São patente, né? Do D&D. Eles foram criados pelo próprio Gary Geiger, se eu não me engano. Se bem que eu acho que o beholder não tem... É aquela coisa. Não sei de cabeça agora, não. Mas eles são seres icônicos do D&D. Então se você quiser usar o beholder nas suas mídias ou qualquer coisa assim, de forma comercial, na sua campanha, você pode usar como quiser. Mas nas suas mídias, aquela coisa toda, você tem que ter a permissão legal da Wizards, né? Que é detentora dos direitos agora, Hasbro e tal. Então o beholder, cada beholder, ele é de uma forma. Então o Xanathá, ele é desse jeito. Ele é assim, azul com amarelo, tem esses olhos assim e tal e tal. Muito parecido com o que tá aqui, essa parte em cima azulada, aqui embaixo um pouco amarelado. Esse beholder tem uma história bem rica. Então como eu disse, vai lá no vídeo do pessoal lá do RPG Planet, tá certo? Mas entenda que cada beholder é de um jeito. Esse beholder aqui, ele pode ser assim. O beholder que você vê no outro canto, ele pode ter uma carapaça mais com escamas, outro com couro. Alguns podem ter espinhos, outros podem ter, sei lá, cabelos, qualquer coisa assim. Então os beholder são aberrações. E uma característica bem importante deles é que cada um é de um jeito. E uma característica também bem importante é que eles são paranoicos, eles são loucos, né? E eles ficam concatenando, imaginando de diversas formas, o tempo todo, já que eles vivem centenas de anos, eles ficam imaginando o tempo todo formas de se proteger. E é daí que vem esse livro. Esse livro é como se fosse um compêndio que o Xanathá criou, né? Ele é um Lorde do crime, né? Lá em Waterdeep. Então ele é como se ele tivesse criado um compêndio de informações sobre aventureiros e essas outras coisas assim. Muito parecido com aqueles arquivos Xavier, ou aqueles arquivos lá, umas coisas que o Batman criou. Caso algum dos super-heróis se tornasse maligno ou ficasse fora de controle, né? Que o Xavier tinha, tipo, se o Wolverine ficasse fora de controle, se o Ciclope, se, sei lá, quem, Jim Gray, aquela coisa toda. Mesmo que o Batman, com o Super-Homem, o Flash, aquela coisa toda. Mas vamos ao que interessa, que é o livro, tá? Então, como eu disse, qualidade do livro, excelente. Eu marquei aqui pra gente ver. Ele é colado, mas ele também é costurado. Vou abrir um pouquinho aqui, eu quero ver se vocês conseguem ver. Ele é um pouco, ele é costurado também. Essas unhas estão tudo pretas, pessoal, que eu tava mexendo com carvão. Então, o que acontece? Ele também tem uma qualidade muito boa do livro, como eu já falei, né? Vou auxiliar aqui de novo. O livro é dividido, basicamente, em duas coisas. A parte pro mestre, ou a parte pros personagens, que é o capítulo 1. A parte pro mestre, que é esse segundo capítulo, que é justamente Ferramentas do Mestre. E aí você tem a magia, que é misto pra todo mundo. Então, tem essas duas versões, assim, essas duas partes do livro. É um livro voltado tanto pra jogadores como pra mestres. Ele funciona como se fosse, mais ou menos, um livro do jogador 2, um livro do Mestre 2, como tinha na terceira, na quarta edição, que ele complementa as regras. Só que é uma versão miniaturizada, uma versão e mista, né? Pra cada um, um pouquinho pra cada um. Apesar de que o Mestre vai beber das informações do material dos jogadores também, você tem várias coisas interessantes aqui, tá certo? Então, introdução. Essa parte aqui, ó. Tá aqui o Xanathar, mais uma vez. E o Silgar. E o que é interessante desse livro? Da forma como ele tá construído aqui, ele fala justamente, ó, da Unearthed Arcana, Universo Arcano. Que é o quê? São aquelas regras alternativas que a Wizards tá soltando periodicamente, de forma que, é... De forma que essas regras, como estão sendo soltas na internet, elas são, vamos dizer assim, opcionais. Elas não foram bem testadas, mas são regras já um pouco trabalhadas. Aqui, ela é uma versão oficializada, já bem mais lapidada. Então, tem algumas regras básicas aqui que aparecem no livro do Mestre, livro do jogador e tal, que eles perceberam que ficou certa confusão, algumas pessoas não entenderam, ou ficam em dúvida de como usar. Então, eles dão uma revisada nessas regras, tá certo? E aí, a gente parte, então, pro capítulo 1. Só um adendo. Toda vez tem essas coisinhas aqui, esses recadinhos. É como se fossem os recadinhos do próprio Xanathar. E aí, tem esse símbolo aqui do olho, né? E aí, ele fala assim, ó, tipo assim, ó. O que é isso, Silgar? Não, ainda não, meu úmido amigo. Afinal, eles acabaram de chegar. Quem sabe depois de um papinho. Uma boa conversa me abre o apetite. Então, é sempre cheio desses comentáriozinhos jocosos e tal. É bem divertido. É legalzinho, né? Você vai estar lendo e acha engraçado. Como eu disse, a arte é muito boa, né? Esse primeiro capítulo é para os personagens. E, basicamente, o que ele vai fazer é mostrar várias opções, né? Mas, basicamente, as subclasses. Todas as classes vão ter algumas subclasses. Somente algumas que vão ter pouco. Tipo, o Mago só vai ter uma. Se eu não me engano, cadê o Bardo? Não, quem é? O Bruxo só tem uma. Não, o Bruxo tem duas, quer dizer. A maioria deles vai ter três ou mais. Mas o Bruxo vai ter só duas. Clérigo vai ter só duas. Druida vai ter só duas. Mas o Bárbaro tem três. O Bardo tem três. E, como eu disse, só o Mago vai ter apenas uma. Então, você tem várias subclasses, né? Que ajudam a você, sei lá, utilizar no jogo opções, né? Então, temos o Bárbaro. Aí tem Bárbaro Fanático. Bárbaro Arauto da Tempestade. Espírito Ancestral. Não adianta eu passar um por um aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Como eu disse, tem outros vídeos falando dessa forma, com a didática até melhor do que a nossa. Bardo do Colégio Glamour. Espadas e Sussurros. Sempre uma arte bem interessante. Sempre com esses comentáriozinhos ao longo do livro, né? E a gente vai passando aqui por várias classes. Clérigos. Bruídas. Sempre com muita arte, né? De forma que a vida... Olha que a vida, ó. De forma... De forma que a leitura não fica muito cansativa, tá certo? Feiticeiro. Eu gostei das opções do feiticeiro. Eu gostei muito desse feiticeiro da imagem das sombras e tudo. O guardião, que pra mim vai sempre ser um ranger. Guerreiros. Olha como ficou isso aqui. Parece os elfos lá do Tranduil. Aí no final do capítulo tem essa outra parte aqui. Essa parte aqui já vai dar dicas de como você criar o seu personagem. Como você... Vamos dizer assim. Ir evoluindo ele, a personalidade dele ao longo do jogo. Então vai falar das ideias. Tipo assim, ideias que não são regras. Então você não precisa tudo ter uma mecânica. Pode ser só na questão da interpretação e tudo. Aí vai falar das origens. Aí tipo aqui, ó. Os pais dele. Você teve pais? Quem são seus pais e tal? Então se for o meu elfos, meu orcs, diferidos. Você tem irmão, tem família, tem amigo. E aí ele... Mostra, por exemplo. O caso... Dá um exemplo dessa moça aqui, ó. Uma criança de rua furta uma bolsa. E pra sua surpresa, se torna proprietária de um livro de magias. Aí você vai dando os exemplos, as coisas aqui. E vem aqui pra mais uma historinha dela. Anos depois, enquanto servia como tripulante em um navio, ela usa um pouco de sua magia pra arrumar o macho. Ou seja, ela roubou um livro de magia e anos depois ela foi refinando, aprendendo. E hoje ela utiliza essa magia. Ela é uma maga, por exemplo. Embora tenha sobrevivido ao naufrágio, ela perdeu todos os bens, exceto por seu livro de magias. Então ela teve um evento traumático na vida dela. Ela perdeu os amigos. Talvez vai que ela tivesse uma família, né? Uma família de amigos nesse navio e tal. Perdeu, mas conseguiu manter as suas magias. E aí vai dando, ó. Memórias de infância. Decisões pessoais. Social acólico, charlatão, criança de rua e tal. Ele vai dando todas aquelas opçõezinhas aqui, né? E também os treinos de classe. Ó, tipo. Eu tornei-me um clérigo porque uma entidade sobrenatural a serviço dos deuses convocou-me para me tornar um agente divino do mundo. Então assim, ele vai te dar temperos. É o que eu sempre falo, eu gosto daqui. Ele vai te dar temperos. Não necessariamente você tem que ter uma regra. Mas isso aqui é gancho de aventura. Isso aqui é gancho para o mestre puxar a história dos personagens, aquela coisa toda. E aí por fim, ele fala aqui, ó. Hoje, deixado para trás da sua origem, humilde, ela se tornou uma maga de grande renome, com uma preferência pelo oceano aberto. Então, hoje em dia ela é uma maga poderosa, aquela coisa toda. Mas ela tem uma preferência pelo oceano. Então, isso aqui serviu, não teve, vamos dizer assim, nenhum efeito mecânico. Mas serviu para orientar talvez escolha de magia, o histórico do personagem, ganchos de aventura. E aí você vai ver que aquela pessoa aqui sempre vai estar ali perto do mar, vai gostar de magias voltadas para a água, sei lá, qualquer coisa do tipo assim. Aí tem aqui ainda eventos marcantes. Tipo, vamos dizer assim, ó. Coisas estranhas. Você foi transformado em um sapo e permaneceu assim por um de quatro semanas. Então, teve um evento que aconteceu na sua vida que fez isso com você. Hoje em dia tem alguma sequela? Não. Talvez psicológica. E aí você pode implementar isso no jogo ou não. Entendeu? Então, ajuda aqui toda essa criação dos personagens. E aqui você também tem alguns talentos relacionados às raças, né? Então, você tem alta magia droga, você tem que ser um elfo obscuro. Baixo e ágil. Aí você tem que ser anão ou uma raça pequena. Chamas de flegetos. Tiferino. Constituição infernal. Tiferino. Então, você tem que ter esse pré-requisito de ser dessa raça para você poder ter alguns talentos. É bem interessante porque são poucos talentos. Não são talentos demais e tudo. E podem dar um temperinho a mais. Aí temos o capítulo 2 que é voltado mais para o mestre. Como eu sempre falei, a arte é muito boa. E se você prestar atenção, esse grupo é o mesmo que estava na outra imagem. Na imagem anterior do capítulo 1. Então, ele vai falar sobre efeitos simultâneos. Justamente são aquelas coisas que geram dúvidas. Que às vezes travam o jogo, geram discussão. Então, ele está te dizendo. Efeitos simultâneos, faça dessa forma. Se você estiver caindo, faça dessa forma. Queda e criatura... Queda e o tempo de queda. Queda e criatura voadora. Aquela coisa toda. Sono. Como lidar com sono? São regras que o pessoal percebeu com as discussões, com os fóruns na internet. Que geraram dúvidas, geravam discussões e as pessoas às vezes não entendiam direito. Então, armas de adamantina. Atando nós. Engraçado isso aqui. Proficiências com ferramentas. Aí vai falar de algumas coisas todas lá. Ferramenta de cartógrafo. Ferramenta de entalhador. Ferramenta de coureiro. Então, vai te dar várias coisas mecânicas. Com algumas classes de dificuldade para jogadas que você possa fazer. Para ajudar o mestre na hora do jogo. Então, ele vai te dar ideias. Vai te dar formas de interpretar e tudo mais. Mas também vai te dar os usos e tal. Mas também vai te dar a mecânica. Então, aqui já tem uma mecânica mais pesada. Conjuração. Percebendo uma conjuração em ação. Identificando a magia. Alvos de magias inválidos. Fala das áreas de efeito. Os cones, círculos. Linha reta. Aquela coisa toda. Áreas de efeito em um grid. Então, são sempre aquelas coisas que geram polêmicas no meio das sessões. Nas discussões. Ah, foi assim, assim. Aqui acerta, aqui não acerta. Então, eles dão esses diagramas aqui para facilitar. Entendeu? Isso aqui seria legal ter no... Como sempre a gente tem no escudo do mestre. Construindo encontros. Aí ele vai te dar... Avalia os personagens. Ele vai te dar como, né? Então, primeiro avalia os personagens. Depois escolha o tamanho do encontro. E depois determine a quantidade de criaturas e seus níveis de dificuldade. Então, ele te dá uma mecânica para você facilitar a construção desses encontros. Se vai ser balanceado ou não. Aquela coisa toda. Eu não gosto muito disso aqui. Mas eu gostei da loja que ele seguiu. E aí, como de sempre, a artezinha brincando aqui. O cara está... Minion Recruitment. Então, ou seja, o cara está recrutando serviçais. Então, você vê que tem um devorador de mentes. Você tem um ogro. O orc está saindo aqui todo choroso. Triste. Provavelmente não conseguiu. E aqui tem um cara que eu acho que deve ser um advogado, né? Porque advogado, você sabe, né? São todos malignos, malvados. Né, Vinícius? E aí, pessoal? Beleza. Entendeu? Mas é engraçado que esse advogado aqui parece o HP Lovecraft, né? Assim, aquela coisa toda. Ah, tem um cubo gelatinoso aqui também, ó. Com os papéis dele. Então, é cheio de arte legal. Divertido e tudo. Ó. Múltiplos monstros. Níveis 1 a 5. 6 a 10. Então, ele te dá muita tabela. Muita informação. Muita mecânica. De como fazer. Então, pro Mesh, isso aqui é bem mais interessante, eu acho, do que pra um jogador. De modo que eu acho que, por exemplo, não precisa todo mundo no grupo ter um livro desse. Mas se uma pessoa tiver um livro desse, seria muito bom. E de preferência na mão do Mesh, né? Ó, tipo aqui, ó. Dar no pé. Dar porrada. Tem várias coisas aqui. Tem os encontros aleatórios, né? Encontro no Ártico. Encontro nas colinas. Encontro no Ártico de novo. Só que de nível diferente. Então, ele vai te dando várias tabelas de encontros aleatórios. Tem os recadinhos aqui do Xanatá. Há perigo em toda parte. Fique sempre de olhos abertos. Mais fácil pra mim que pra você. Evidente. Né? Porque, enfim, ele tem 11 olhos. Encontros no deserto. E por aí vai. Então, tem encontro de todo jeito aqui. Você precisa na tabela de encontros aleatórios. Você vai encontrar aqui. De novo. Ferramentas por Mesh. Muito bom isso aqui. Ah, essa parte aqui. Ele vai falar sobre armadilhas. Isso aqui ficou muito interessante. Muito interessante falar sobre armadilhas. Então, dá uma ideia diferente. É interessante. É legal. Fala de mecânicas. Fala de como utilizar. Então, ele fala aqui. A armadilha de flechas. O gatilho. O efeito. E contramedidas. Apesar de que eu acho que a melhor forma pra mim de lidar com armadilha. Né? Essa não. Às vezes a melhor forma de lidar com armadilha. É mostrar pros personagens que tem armadilha. E deixar eles quebrarem a cabeça. Pra ou desativar. Ou, sei lá. Evitar essa armadilha. De alguma forma de burlar o efeito. Dessa magia. Ou dessa magia. Não. Dessa armadilha. Seja mágica ou não. Então, efeitos. Gatilhos e tudo. Fica falando aqui. Armadilhas complexas. Aquela coisa toda. Então. E outra coisa que eu acho legal. Que essa imagem aqui retrata bem. Voltando aqui. Que é aquela coisa. Às vezes a armadilha não é uma armadilha mortal. Que vai te. Sei lá. Vai matar o seu personagem. Mas ela, por exemplo. Deixou o cara aqui preso. Tipo aquelas armadilhas de urso. Prendeu o pé do cara. Provavelmente deixou esse cara aqui inválido. Pode ter quebrado a perna dele. Sei o que é que acontece. Ele tá preso. Tá tentando sair. E tá vindo aqui o rumo de monstro atrás dele. Tanto que você vê aqui o desespero na cara do. Esse elfo aqui. Tá chorando aqui. Provavelmente de dor e de desespero. Aí aqui. Ele vai falar sobre atividade de tempo livre. Então é aquele momento em que os personagens estão na vila. Estão na taverna. Estão descansando. O que é que eles podem fazer? Então eles podem estar criando alguma coisa. Eles podem estar estudando. Então ele sempre vai dar exemplos. Tipo. Exemplo de atividade no tempo livre. Comprando um item mágico. Criando um item. Aí ele vai te dar essas regras. Pra criar um item mágico e tudo mais. Vai falar de custo. Complicação. Lucro. Aí aqui. Crime. O cara às vezes quer roubar alguma coisa. Teve uma complicação. Tá sendo procurado. Foi pego. Foi identificado. Se machucou. Ficou com alguma dívida. Né? Empregos. Então tem várias atividades que você tá. O personagem tá realizando. Fora. Fora da sessão de jogo. Fora do. Da. 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 Da aventura. E isso até pode ser fazer. Se a gente te orienta a fazer sessões. Um a um. Às vezes com um personagem. Você quer fazer o roleplay só com um personagem. Tipo. Ele diz. Ó. A gente tá entre aventuras aqui. Voltando pra cidade. Aí o cara quer. Tentar vender um artefato. Quer tentar fabricar uma coisa. E aí você tem ideias aqui. Até pra fazer aquela sessão. Um a um com o mestre. Entendeu? Pesquisa. Né? Várias coisas nesse sentido. E aí aqui tem uma parte falando sobre itens mágicos. Foi uma das partes que eu gostei mais também desse livro aqui. Que é você mostrar. Como ensinando. Dando dicas de como distribuir os itens mágicos. Como conceder itens mágicos aos jogadores. Né? E aí você vai encontrar itens mágicos comuns. Cara. Isso aqui eu achei sensacional. Por quê? Porque se a magia for uma coisa comum no mundo. Então as pessoas vão tentar dar. Vamos dizer assim. Funções também comuns a essa magia. Coisas que vão ajudar ela no dia a dia. Nem tudo vai ser só varinha de bola de fogo. Espada vorpal. E sei lá o que mais. Anel de invisibilidade. Às vezes você quer a bengala do veterano. Quando você segura essa bengala. E usa uma ação bônus. Para dizer a palavra de comando. Ela se transforma em uma espada longa comum. E cessa de ser mágica. Então o que acontece. É aquela coisa. Você tem uma bengalinha. E ela se transforma em uma espada. Espada normal. Mas é aquela coisa. Se você entra em um canto que não pode usar nenhuma arma. Você entra com uma bengalinha. Entendeu? E aí. Ah. Essa é só uma bengala. Pode ir com ela. Entendeu? Mas se transforma em uma espada. Vai que às vezes você quer cortar uma corda. Quer fazer outra coisa. E se não for. O mestre pode mudar. Se não for uma espada. Pode ser que seja uma adaga. Às vezes você está em uma situação de perigo. Ou não. Tem uma aqui que eu acho legal. Que são as flechas. Tipo essa aqui. Flecha inquebrável. É uma flecha que não quebra. Mas se ela não quebra. Então você pode usar ela para. Sei lá. Prender alguma coisa. Amarrar alguma coisa nela. Se você consegue colocar essa flecha aqui. Para ela segurar uma porta. Ou segurar uma pedra. Provavelmente se ela não quebra. Vai te ajudar bastante. Então assim. Tem vários itens mágicos. Que alguns tem a função de combate. Mas a maioria deles tem funções mudanas. Que são bem interessantes. Que você pode extrapolar o uso. Vamos dizer. Só da porrada. Ou só da explosão. É que tem tabela. Com esses itens mágicos. Itens menores. Inclusive itens que tem no livro dos mestres. Não é só o livro dos itens que tem aqui não. Mas é te ajudando. Com itens lendários. Itens maiores incomuns. Itens maiores raros e tal. Então se você quiser. Essas tabelas aqui. Uma distribuição. Uma discriminação. Maior desses itens. Você vai encontrar aqui. Por fim. Temos o capítulo 3. Então aqui. Capítulo 3. Novamente com aqueles mesmos personagens. Que vem aparecendo ao longo do jogo todo. Temos magias. Todas as classes aqui. Vão receber magias. Mas principalmente. Assim normal. Como sempre né. Feiticeiro e mago. Vão receber uma quantidade maior. Apesar de que druida. Tem uma quantidade relativamente boa. Mas se você for ver a quantidade de magias que tem para feiticeiro e mago. Normalmente são maiores mesmo. Tá certo? Tem magia para todo mundo aqui. E você vê que tem uma quantidade boa. Legal. Mas sem ser aquela coisa também que seja. Sei lá. Deixa a pessoa perdida de tanta opção que tem. Tem muita magia interessante aqui também. E vemos aqui a descrição dessas magias. Sempre com algumas imagens. Aquela coisa toda. Não adianta eu estar falando aqui uma a uma. Não acho que seja o propósito. E por fim nós vamos ter então os apêndices. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Apêndice A. Campanhas compartilhadas. Então vai te dar uma ideia de como realizar campanhas com mais de um mestre no mundo compartilhado. Seja para evitar a fadiga ou estafa ou burnout do mestre. Seja porque vocês estão fazendo aventuras em mundos no mesmo mundo. Mas grupos separados que talvez a ação de um tenha influência no outro. Então ele vai te falar sobre a criação das aventuras. A duração, recompensa, encontro, criação dos personagens, as regras. Todas essas coisas. Então vai te ajudar a fazer essa criação dessas campanhas compartilhadas. De novo. Não dá para estar passando coisa a coisa. Senão o vídeo fica gigante. E aqui vem aquela cerejinha do bolo que eu achei legal demais. Que foi isso aqui. Que são nomes para personagens. Você encontra essas tabelas na internet também, em todo canto. Mas eu gostei dessas aqui. Eu uso e eu gosto de usá-las aqui. Que são o quê? Nomes para personagens. Esses nomes aqui, eles vão ser divididos entre as raças. Então nomes não humanos. Então anões. Além do nome do anão, tem um clã dos anões. Nomes de clãs. Aí draconata. Aí clãs de draconatos. Elfos. Aí elfo criança. Porque elfo tem aquela tradição de que quando ele se torna adulto, ele escolhe um nome diferente. Depois de cento e tantos anos. O elfo, ele pode mudar o nome. Então tem nome de elfo criança. Nome de elfo adulto. E tem nomes de elfos. E nomes de elfas. As famílias élficas. Aí você vai ter gnomos. Meio orcs. Pequeninos, né? Que são os ralflings. Tiferinos. Aquela coisa toda. E aí a gente vai para os nomes dos humanos. E nos nomes dos humanos, a gente vai ter nomes de ascendência africana, alemã, árabe, celta, chinês, japonês, egípcio. Lá na frente tem japonês, francês, espanhol. E aí, por exemplo, eu acho legal isso aqui. Porque, por exemplo, os anões que eu uso normalmente, quando eu estou criando minhas aventuras no meu mundo, eu gosto de usar termos e nomes em alemão. Então, para mim é interessante ter esses nomes aqui de alemão que eu posso colocar nos anões. Apesar de ter os nomes dos anões ali, eu gosto de usar nomes alemães, alemões, alemães, para os meus anões, quando eu estou criando meus mundos. Então, isso aqui é legal, porque é egípcio. Se você quiser fazer uma ruína perdida, sei lá, de uma tumba que era uma pirâmide, que tinha os faraós, que tem as rumas, você pode usar nomes egípcios, se você quiser dar aquela coisa. Não tem português, mas a gente tem o espanhol, que é muito próximo da gente. Tem o francês, que também é um pouco mais pertinho, né? Tem inglês, indiano, temos várias coisas. E o que é interessante também tem esses aqui, ó, do mesmo americano, que eu achei bem bacana. Nórdico. Olha aí, senão eu já ia gostar. Nórdico. E é isso. Então, pessoal, tá aí. Guia de Xanatá sobre todas as coisas. Livrozinho bacana, suplementa, complementa as regras com várias ideias boas, tira algumas dúvidas. É um livro, como ele coloca aqui também, ó, deve estar, vou botar aqui pra facilitar, ó. Ele deve ser utilizado com o Players Handbook, Monster Manual e o Dungeon Master Guide. Então, ele é um complemento às regras, ele não vai substituir nenhum jogo. Isso aqui não é uma campanha, isso aqui não é uma aventura, como vocês viram, é só um compêndio com essas, com regras alternativas e tudo. E o que a gente percebe é que a Wizards, então, ela tá de olho, ela tá escutando a comunidade, como eles chamam, né, tá vendo os produtores de conteúdo e tudo, independentes. E eles pegaram várias regras, vamos dizer assim, regras que já são de uso comum, uso rotina de várias pessoas em, em, nas suas campanhas, que eles pegaram de alguns canais de YouTube, de blogs, aquela coisa toda. E, vamos dizer assim, oficializaram aquela coisa. Então, você vê que eles estão ligados, eles estão antenados com isso. estão escutando, né, a comunidade e é bem legal. É um livro que não é muito grande, né, então, 180 e poucas páginas é um número bom de páginas pra você ler, pra você consultar. Como eu disse, não precisa de um livro desse pra todo mundo, mas um livro desse no grupo vai ajudar bastante, né, de preferência que fique na mão do mestre pra poder facilitar a criação das aventuras, principalmente aquelas partes mecânicas com tabelas e tudo mais. Então, assim, em relação a custo, é o que vai pesar. Esse livrinho aqui, eu não lembro agora qual foi o preço, eu vou colocar aqui, pedir pra colocar aqui, mas foi quase R$200. R$200 não é pouco dinheiro. Eu acho que vale o investimento, mas como eu tava conversando com o Vinícius um dia desse aí numa live que a gente fez no Instagram, levando em consideração se a pessoa tá começando, se tá querendo investir agora, o que é que compensa, né? Então, eu vou dar essa finalizada aqui com vocês, pra vocês entenderem. Você precisa dos três livros básicos, eu acho interessante. A melhor forma de começar vai num starter set desse aí, mas você tem os três livros básicos, depois dele você quer ir pra outra coisa. Eu sugeriria uma campanha, Ravenloft não, porque pra iniciante eu acho ela muito pesada, mas eu sugeriria uma campanha, qualquer um dessas aventuras que tenham aí, mesmo que seja em inglês ou não, mas vai numa campanha dessa. Mas você já tem a campanha daquela, ou você não se interessa por uma campanha dessa, o próximo passo seria esse aqui. O Guia do Aventureiro da Costa da Espada é legal, tem algumas regras alternativas, tem algumas classes, aquela coisa toda ali, mas eu acho que ele é muito mais interessante pra quem quer iniciar nos reinos, e quer ter uma noção do que são os reinos esquecidos. Mas se você não quer saber dos reinos esquecidos, está criando o seu próprio mundo, ou já tem o conhecimento dos reinos esquecidos, eu sugeriria esse aqui. Então, ele complementa o livro do jogador, ele complementa o livro do mestre, traz de uma forma concisa regras alternativas que ajudam muito. Então é um livro muito bom, qualidade excelente, e é um livro que eu gosto demais, entendeu? Então assim, acho que todo mundo conseguiu entender que eu recomendo esse livro e gosto muito dele. Tem a questão do preço, né? Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que pensar e ponderar nossos gastos, mas entre ele e o Guia da Costa da Espada, do Aventureiro da Costa da Espada, eu acho que ele é muito mais relevante. Se for pra consumir material porque você quer conhecer a história dos reinos, ou qualquer coisa assim, talvez seja mais interessante até mesmo, ou procurar aí nesses cebos um livro usado, da terceira e da quarta edição, que tenha história. Aí eu recomendaria mais da segunda e da terceira edição. A vantagem desses livros mais novos, da quarta e da quinta, até porque tem uma história mais atualizada, mas daquela história antiga e tudo, eu acho que a terceira edição é até melhor. Tá? Então fica a recomendação, muito bom livro, né? Interessante. E é isso aí, pronto. Então pessoal, muito obrigado mais uma vez por terem nos aturado, por terem nos assistido aqui. Agradeço também qualquer tipo de comentário, sugestão que possa vir aqui nos comentários. Se vocês também não entenderam alguma coisa, alguma coisa não ficou clara, alguma dúvida surgiu, seja lá o que for, podem comentar. Se não gostaram também, pode falar, a gente aceita a crítica. Obviamente tudo com educação. Tá certo? Mais uma vez então, muito obrigado. Espero revê-los no próximo vídeo. Se Deus quiser, eu vou conseguir falar do Guia do Volo, mas esse é mais voltado para monstro. Mas a gente tenta falar sobre o Volo um pouquinho. Tá bom? Um abraço, até a próxima aí. Valeu! Um abraço, até a próxima.